Fala, galera! Cadu Passos falando, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as coreias, um distúrbio de movimento hipersinético que pode ter várias etiologias, sendo algum delas de prognóstico bem reservado. Dessa forma, é essencial que você saiba como reconhecer o que colher na anamnese e como examinar, para poder fazer uma abordagem adequada e o diagnóstico correto. Então vem comigo nesse vídeo! Então, pessoal, se a ideia aqui é falar de Coreia, o meu plano é que você saia dessa aula sabendo a definição desse distúrbio de movimento, conhecendo suas características e quais são os conceitos associados a ele, que você comece a conseguir diferenciar ele de outros distúrbios de movimento e que você saiba como colher uma história e examinar de forma direcionada e adequada para chegar no diagnóstico correto. Então, para começar, Coreia, a definição é que é um distúrbio de movimento hipersinético caracterizado por movimentos involuntários, breves, bruscos e irregulares, sem propósito, gente, aleatórios e que fluem de uma parte do corpo para a outra, como se fosse uma dança. Como a gente já conversou na aula de distúrbio de movimento, pode acontecer de forma isolada ou combinada, geralmente associada à tetose ou até podendo vir associada a outros distúrbios de movimento. A fisiopatologia, na maioria das teorias, é que ocorre uma disfunção a nível de estriátono, certo? Então, caudado e putâmino, com a baixa atividade dos neurotransmissores GABA e da acetilcolina, dessa forma atingindo mais ou menos essa região, e fazendo, então, na maioria dos casos em que prevaleça a via direta, que aconteça mais movimento do que o esperado, do que o programado para acontecer. Na eletrofisiologia, quando você vai fazer o exame dos pacientes com Coreia, a atividade motora eletrofisiológica é normal, só que ela vem em surtos, por movimentos involuntários, como a própria definição da doença fala. Os movimentos vão ser descoordenados e erráticos, mesmo na eletrofisiologia. Mas, gente, eu queria que vocês começassem a entender a nomenclatura. Coreia vem atrelada a outros termos, como, por exemplo, a tetose e balismo. A tetose seria para caracterizar movimentos mais distais, e é um termo meio polêmico na literatura. Alguns autores defendem que é mais do espectro da Coreia, e outros defendem que é mais do espectro da distonia. Então, quando a gente for falar de a tetose, a gente pode descrever com movimentos distais, irregulares, aleatórios, com o padrão vermiforme, mas lembrem sempre de falar dessa questão polêmica. Alguns autores até defendem o não uso do termo Coreia ou a tetose. Mas, para fins práticos, como vocês vão ouvir esses termos, é importante que vocês saibam que a tetose está no espectro mais distal da doença. Enquanto o balismo, alguns autores também já vêm falar que é um sinônimo de Coreia, então se fala em M Coreia, barra M balismo, por exemplo, mas seria referente a movimentos mais proximais. Para isso, vamos ver aqui esses vídeos que eu estou passando aqui. Olha só, aqui é uma tetose de um padrão mais similar a uma distonia, é um movimento vermiforme que acomete a região distal do braço, principalmente mão, mas que está com uma característica mais torcional, mais parecida com as distonias. Esse aqui é uma tetose mais do espectro das Coreias, movimentos mais aleatórios, e esse fenômeno aqui ganha um nome que é de mão do pianista, que vocês vão ver mais à frente. Coreia em si seria mais dessa forma aqui, movimentos bem irregulares, bem aleatórios, fluindo, parecendo uma dança. Enquanto o balismo vai pegar para regiões mais proximais. Olha como nesse paciente está sendo acometida aqui a região da pelve, do quadril e do ombro, tendendo mais para o balismo. Esses mesmos vídeos a gente vai ver aqui ampliados. O primeiro, como eu falei, olha só, assumindo uma questão mais torcional, e o segundo aí, um padrão mais vermiforme, mais coreico, mas expressando aí o sinal da mão do pianista. Aqui o vídeo da Coreia, enquanto a menina anda, ela tem esses movimentos involuntários no braço, principalmente no braço esquerdo. E aqui o vídeo do balismo, também acometendo mais o lado esquerdo, mas são movimentos mais proximais, como vocês podem ver. Bom, e quais são as características dessa Coreia? Como eu falei, as duas principais características que marcam esse distúrbio no movimento são aleatoriedade e fluidez. E uma coisa muito característica que vocês vão ver quando vocês forem examinar é a impersistência motora. Olha só esse menino aqui. Ele tem movimentos que são bem imprevisíveis, apesar de acometer mais do lado direito. Você vê que é solicitado para ele que estenda os braços à frente do corpo, mas ele não consegue sustentar aquele movimento. Então, ele fica fazendo vários movimentos enquanto ele tenta manter a postura. Uma outra característica é a paracinesia, cujo sinônimo é maneirismo. O que é que acontece? O paciente, ele tenta disfarçar o movimento, como se fosse alguma coisa que ele fosse fazer. Então, esse paciente, vocês vão ver alguns movimentos, ele vai colocar a mão na cabeça, coçar, para disfarçar o que está acontecendo com ele, como nesse momento aqui. Então, sinônimos, tá? Paracinesia e maneirismo. Já parasitismo é um termo usado para quando a Coreia invade algum movimento que a pessoa está fazendo. Então, ele vai, por exemplo, quando você vai examinar a ataxia no índex nariz, às vezes o movimento coreico aparece. E isso é chamado de parasitismo. A Coreia parasita alguns movimentos. Não confundam com paracinesia, que é essa forma que o paciente acha para tentar disfarçar o movimento involuntário. Outra característica muito peculiar da Coreia é o fenômeno de hang-up, ou hang-up reflex. Olha só aqui, nesse momento. O médico tentando percutir o reflexo e o paciente com a dificuldade de relaxamento após o chin. Vejam que a perna fica na posição de tensão após o reflexo. Não confundam isso com a polireflexia ou com alguma outra alteração de reflexo. Esse é o fenômeno de hang-up. Vai a percussão e o paciente tende a manter a postura após a extensão da perna por um tempo. Outras características típicas são hipotonia, disartria e disfagia, que aparecem ao longo da doença nesses pacientes. Bom, gente, aí tem dois sinais clássicos que aparecem nos casos de impensistência motora, que são o sinal da ordenha, ou milkmaid's grip, em inglês, e a língua, aspas, pegadora de moscas, que seria do inglês, flycatcher tongue. Então, o primeiro sinal é esse aqui, a língua pegadora de moscas, em que você pede para o paciente fazer uma protusão da língua, e ele não consegue sustentar, ele fica entrando. E o sinal da ordenha recebe esse nome, porque você pede para o paciente fazer uma apreensão no seu próprio dedo, e você vê que ele não consegue manter essa apreensão. E dá esse aspecto aí, como se ele estivesse ordenhando, fazendo realmente um ordenho. Pessoal, Coreia melhora com sono, guardem isso, beleza? Esse é um distúrbio de movimento que, durante o sono, desaparece. Isso ajuda em alguns diferenciais dessa doença, beleza? Que seriam aí distonia, tiques, mioclonias, estereotipias, e o tremor de via de saída cerebelar. Nesse momento, gente, eu deixei os links aqui nos comentários do vídeo, para vocês verem como são os principais diferenciais que são distonias, tiques e mioclonias. É, gente. E aí, na hora da gente entender e dar o diagnóstico para aquela Coreia, a gente precisa lembrar da nossa primeira aula de distúrbio de movimento. O passo a passo para a gente acertar o diagnóstico. Vamos lembrar que o primeiro passo é fazer a classificação fenomenológica correta. Então, você vai ter que lembrar das características todas de Coreia, ver se aquele exame bate com as características que a gente discutiu e definir se realmente é a Coreia. depois você precisa ver se tem outros distúrbios presentes, uma Coreia isolada ou ela veio combinar. Porque, por exemplo, se o paciente tiver Coreia e também tiver ali uma braticinesia, uma rigidez em roda denteada, um parkinsonismo, e se ele tiver ainda, além disso, uma distonia, isso pode ser muito sugestivo de uma doença de Huntington, então, por exemplo, em fases mais avançadas. Caso você encontre outro distúrbio de movimento, mas não fecha um diagnóstico através de uma síndrome, por exemplo, como é que eu falei, você pode precisar definir qual o distúrbio predominante para poder seguir a sua investigação. E na aula de hoje, a gente vai discutir como se investiga quando esse distúrbio predominante é Coreia. Uma vez que você fez isso, você vai perguntar as características associadas. E no último passo, você vai lembrar do leque de possíveis diagnósticos diferenciais para chegar no seu diagnóstico etiológico. Então, o primeiro passo, você achou que era uma Coreia, pela classificação fetomenológica, e você acha que é o distúrbio predominante. E nesses casos, eu vou usar aqui o contínuo de distúrbio de movimento e esse artigo, esses dois links aqui, eu também deixei lá nos comentários para vocês poderem ler, quem tiver com mais tempo e quiser se aprofundar no tema. Mas, enfim, são eles que vão guiar como a gente vai abordar quando a Coreia é o distúrbio predominante. Primeiro, para a gente lembrar, na hora de colher a história, você tem que lembrar que a Coreia é uma pessoa que está cheia de movimento. É uma dica aí para vocês usarem na anamnese. Sendo ser as condições associadas, neurológicas ou sistêmicas, então, quais são os distúrbios de movimento associados. Esse paciente tem alteração piramidal, tem alteração cerebelar, tem polineuropatia, coisa periférica, tem a ameotrofia dos membros, os membros estão tendendo a ficar mais atrofiados. Ele tem alterações sistêmicas que poderiam ajudar no diagnóstico. O H é de história familiar, porque, como nós vamos ver, a gente divide as Coreias em dois grandes grupos, as adquiridas e as hereditárias, e nas hereditárias a história familiar pode ajudar muito a depender do padrão de herança. Lembrando que a ausência de história familiar não exclui que seja um caso de Coreia hereditária. O E é de etnia. Alguns lugares específicos, algumas populações específicas, são caracterizados por ter clusters de doença e ter um predomínio maior de doença em algumas regiões. O I é de idade, e essa aqui é uma informação preciosa no nosso diagnóstico diferencial. Existem Coreias mais prevalentes em crianças, tanto adquiridas quanto hereditárias. Existem Coreias mais prevalentes em adultos também, tanto adquiridas quanto hereditárias. E o A, gente? O A é de aguda ou crônica. E ajuda muito a gente a diferenciar também se é uma Coreia hereditária ou uma Coreia adquirida. As Coreias adquiridas tendem a ter um curso mais agudo e subagudo. Então, adquirido, agudo, enquanto as Coreias hereditárias têm um quadro mais crônico. Outros pontos de história que vocês podem colher vêm daquele artigo que eu apontei nas referências, mas estão aqui. Você vai fazer uma descrição da Coreia, saber se o paciente tem insight, vão buscar características neurológicas associadas, como a gente já falou, vão colher uma história médica, lembrar que medicamento pode causar um distúrbio de movimento muito parecido com a Coreia, no caso, fenomenologicamente é a Coreia, mas que a gente chama de discinesia quando é associada à medicação. História familiar, história psiquiátrica, história cognitiva que é acrescentando ao nosso mnemônico cheia. Eu trouxe aqui essa tabela só para vocês verem mais opções e mais elementos para vocês investigarem na história de vocês. E aqui é mais ou menos a tabela que o contínuo agrupa. Falei para vocês que o A do cheia é de agudo ou crônico para separar entre Coreias adquiridas e hereditárias e eu falei que a idade vai mudar um pouquinho a prevalência das doenças. Enquanto em adultos a Coreia adquirida mais comuns são estruturais, metabólicas, infecciosas ou medicamentosas, nas crianças a Coreia adquirida mais comum é a Coreia de Sidenha, como você preferir falar. Enquanto as hereditárias nos adultos a mais comum é a doença de Huntington e as doenças Huntington-like que são doenças que tem o fenótipo igualzinho à doença de Huntington que a gente vai abordar na próxima aula de Coreias. Enquanto em crianças a doença genética mais comum é a Coreia hereditária benigna. Só para vocês começarem aí se familiarizando com a importância de vocês seguirem esse roteirozinho da história. Vai ajudar vocês a clarear a cabeça de vocês para ir direcionando para esse exame. já na parte do exame físico vocês vão ter que lembrar das características de Coreia. Vocês vão buscar esses elementos no exame físico dessa forma aqui nessas etapas. Você vai fazer inspeção você vai observar se o paciente tem distúrbio de movimento como ele acontece qual a distribuição e a gente vai ver que a distribuição tem três sítios que ajudam a direcionar um pouquinho o diagnóstico. Pessoal ajuda a direcionar distribuição não define etiologia mas ajuda a direcionar sim e o contínuo mostra algumas etiologias mais comuns para cada distribuição como eu vou mostrar na figura mais para frente. Lógico que a inspeção não é suficiente então idealmente você vai pedir para o paciente assumir posturas vai procurar a impersistência motora pede o paciente ficar de pé e às vezes ele fica cedendo com o joelho ele não consegue manter a postura de ortoastase normal ele fica se movimentando nessa postura vai pedir para o paciente colocar os braços estendidos ele não consegue manter depois disso você vai avaliar a motricidade força tônus e no tônus vamos lembrar que a gente pode achar aí uma hipotonia o trofismo você pode encontrar a miotrofia em algumas etiologias de Coreia o paciente vai ter atrofia de algumas musculaturas a depender da etiologia e os reflexos no que você vai buscar o fenômeno de hangar você vai pedir para o paciente fazer preensão para buscar o sinal do ordem e a protusão da língua para pesquisar o sinal do flycatcher a língua pegadora de mosca você vai examinar fala e deglutição para ver se o paciente tem disfagia e disartria e tem que examinar também motricidade ocular porque algumas etiologias vão ter alterações precoces de sacadas e outras alterações dessa motricidade eu trouxe de novo aqui uma tabela lá do artigo que eu pontuei no começo do bloco que fala disso confirmar a coreia gravidade e aí gente uma coisa importante aqui a intensidade da coreia ela não é diretamente proporcional à gravidade da etiologia por exemplo pacientes com coreias metabólicas podem ter uma intensidade muito alta e eventualmente uma doença de hantino que é muito mais grave digamos assim ela pode ter uma intensidade baixa no começo você vai pesquisar a distribuição como eu falei aquelas três tem três distribuições diferenciais que ajudam muito que são coreias em fronte coreias orobucolinguais e mcoreias e por isso você avalia a simetria você vai buscar outros distúrbios de movimento ataxia parkinsonismo distonia mioclonia uma coisa que a gente já vem abordando desde a primeira aula do distúrbio de movimento você vai pesquisar motricidade ocular avaliar sinais de neuropatia periférica e pesquisar a miotrofia seguindo o roteirozinho de exame que eu passei pra você gente vocês não vão deixar nenhum desses elementos passar e vão ter informações suficientes pra quando vocês tiverem um repertório das doenças que causam coreia você conseguir fazer o diagnóstico correto na próxima aula a gente vai ver melhor cada uma dessas partes aqui eu trouxe a imagem que eu falei pra vocês com relação a distribuição a doença de hunting as doenças Huntington-like geralmente acometem muito fronte pegou fronte quer dizer que é hunting então não como eu falei a distribuição não fecha a etiologia só que é sugestivo um predomínio muito grande em fronte é meio raro por exemplo nas distinesias tardias que é muito mais comum na região orobuclingual como a figura mostra aqui outras coreias que pegam muito a região orobuclingual são a degeneração hepatocerebral adquirida a coreoacantocitose e outras símbolas em coreia gente é muito comum por exemplo na doença de Sider em lesões estruturais só que o fato de ser em coreia não quer dizer que é lesão estrutural vamos lembrar que distribuição não define etiologia primeiro você precisa aprender a colher a história completa a fazer o exame completo entender como funciona a coreia para depois com o seu repertório você encaixar no melhor diagnóstico possível e proceder para o melhor exame complementar que vai ajudar aquele paciente e é isso pessoal se você gostou da aula não esquece de se inscrever no canal deixa sua curtida se você ficou com alguma dúvida é só perguntar nos comentários se tiver sugestão crítica só falar com a gente que a gente está sempre buscando aqui melhorar e trazer melhor conteúdo para vocês até a próxima aula em que a gente vai abordar outro estudo de movimento até a próxima aula Obrigado.